Vou apresentar só duas coisinhas ao ponto de vista do livro em relação à comunidade. Vou apresentar relativamente à minha experiência própria. Se quiserem aprender alguma coisa, eu digo que se vocês fizerem uma apresentação para ensinar a alguém, vocês certamente vão aprender essa coisa. E que a comunidade é feita, realmente, das pessoas que vêm aqui às comunhões. Já subi várias reuniões e agora chegou a minha altura de, como amador, vir aqui fazer uma apresentação. Pela minha experiência, é mais difícil vir aqui fazer uma apresentação técnica do que vir a um cliente e vender um produto. Vira um cliente, vender um produto, até amiguinhos relativamente ao perigo a uma apresentação. Então, se vocês conseguirem vir aqui fazer uma apresentação a partir daí qualquer momento um cliente é... se mantém. Falar um bocadinho de usar arquitetura que eu já conheço pelo performance Azur. Não é preciso falar. Para usar Azur não é preciso saber a arquitetura, mas há muitos, principalmente da parte do computador, e a ideia se vê lá Azur. Certas... Certas melhores práticas que nós temos de fazer quando desenvolvemos para Azur tem muito a ver com a arquitetura do próprio serviço. Portanto, eu vou lançar aqui um bocadinho a discussão e tentar fazer com que vocês fiquem curiosos em relação à arquitetura. Não vai ser assim, eu não vou ser muito distensa nem muito profunda. Vamos tentar olhar um bocadinho o que é que está de baixo do velho, para tentar despertar a vossa curiosidade. e depois virem mais... Eu, sou doutor independente, faço parte de algumas comunidades. Não é independente? Os nossos participadores... Os nossos participadores... Os nossos participadores, eu não conhecia esses senhores de abrola, ou alguém dizem que o mostro, tu acha? Isso, é isso. Percebem o assunto que eu ouvi dizer, não me faz ideia? Esse aí foi um bolezinho, parei esse aí. Não sei, eu acho que não sei nem um trabalho não para a coração. Pronto, é, é, estou aqui, é. Então, sabe nem um diferencial. E ainda também, arrependo um pouco de segurança. Nossa gente, vamos falar principalmente a arquitetura do dado de ser terminado azul. Não muito importante, mas vamos olhar um bocadinho ao storage. Não é muito importante para usar storage perceber o que é que lá está por baixo. É depois mais importante perceber a... É sequer lá de uma arquitetura do dado de baixo para se conseguir usar de forma mais e mais possível. Portanto, vamos começar por como é que se faz um tatuador de serviço normalmente. É necessário o curso. É preciso adquirir as máquinas. É preciso adquirir outros árvores, principalmente ver. É preciso adquirir o que é escrito. Depois... É preciso configurar as máquinas. É preciso intervindar as máquinas virtuais. É preciso configurar as operacionais de TMS ou o PELs. É preciso ainda. É preciso usar o direito. É preciso fazer a apetência de software. E, normalmente, dar a hardware também. E, depois, uma intenção de serviço. Ou seja... Vai-lhes dar a hardware. Vai-lhes dar a hardware com a hardware de certeza que temos de desviar. E temos de fazer um órgão também de deduz para perceber o que é que se passa e onde é que há. E isto é um trabalho que nunca acaba. Há sempre, 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 sempre a acontecer. O Claw, em parte, vamos trazer uma resolução para grande parte destes problemas. Eu vou falar aqui um bocadinho de Claw. Portanto... Eu quero lançar no serviço. Eu vou querer que o meu serviço cresça ao longo do tempo. E, para tal, vou precisar de adquirir um, dois, três, quatro, cinco servidores. Mas... A capacidade real que eu vou ir, que eu vou precisar, nem sempre é a capacidade expectável. Ou seja... Há de haver a altura assim que vai ser mais preciso, é a altura mesmo. Ok? Significa que, na maioria das vezes, eu vou ter financiados recursos. Vou ter que comprar financiados recursos para que o meu serviço seja sempre explícito. Resolver picos, eu vou ter poucos recursos. Ou seja... Há clientes que vão começar a bater na trave e não vão conseguir acelerar o meu serviço. E isto é, para nós, um novo. Claw tenta resolver estes problemas. Vamos ter... Capacidade altamente. Além disso... Baixo investimento. Ou seja... Não preciso de aqui levar o consumidor à cabeça. Ou seja... Eu posso, num lugar, um consumidor. O investimento é muito mais baixo. Portanto... Não há desperdício de recursos. Ou seja... Eu preciso de um em comum. Preciso de dois metros depois. Portanto... Não há... Tantos desperdícios de recursos. É escalado. Ou seja... Se eu precisar de mais dez instâncias. Vou lá. Mudo. Preciso de mais dez instâncias. E 10 minutos depois. Tenho mais dez instâncias a receber. Em 15 minutos vocês não conseguem, se calhar, chegar à loja até. Estou procurando o servidor. Quanto mais chover o servidor, procurarem-se falar. Não tem nada a ver. E lá... Não tem nada a ver. É muito importante esta situação. Porque... Há... Tem um bocado preciso que o planta tem. Os objetos chamadores. Não é? Mas agora devem ter... 100, 200, 200, 300 instâncias a responder àqueles pedidos. Mas... Quando os clientes acabarem... Isto vai baixar. Se eles tiverem que comprar arrogués... Para satisfazer estas necessidades... Depois do... 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 Nós estamos habituados nas nossas aplicações on-premises a fazer gestão de tudo desde a rede até às aplicações. Começou a aparecer na fala de infraestrutura como serviço. Ou seja, tudo o que tem a ver com a rede de arquitetura para a utilização é gerido pelo fundecedor. Nós procuramos a partir do software 5, do sem-operativo visível. Depois aparece, de outra forma como serviço, em que nós já não nos procuramos com o sistema operativo no front-time, procuramos só com as aplicações nos dados e, no nível mais acima, só obtemos o serviço. Ou seja, nós não nos procuramos com nada, basicamente usamos o software web e o próprio. O primeiro ponto azul é, de outra forma como serviço. Ou seja, vamos agora tentar perceber aqui um bocadinho como é que eles nos dão estas camadas como serviço. Fica-se à zona automática. Fique-se à zona automática Novos, vamos arrancar um conjunto de servidores. Que tatuação nos servidores Artifica um conjunto de servidores. Precisamos, também, de arcoé canto da rede e de delas Arcoé detrava... E isto será a nossa culpa de你看os. Portanto estes são os nossos recursos que queremos gerir. Tem uma situação que aqui aparece o conceito de Fabric Controller, portanto é um controlador que vai controlar toda a nossa cultura de arquiteto. Vamos dentro de cada máquina meter um Agent e vamos ligar esse Agent ao Fabric Controller. A partir daqui, através do Fabric Controller, vamos conseguir controlar as nossas máquinas e também as alças. De uma forma, assim, muito por cima, é isto que eu pude-nos aos primeiros a fazer. Depois, nós vamos dizer, olha, eu preciso de 5 máquinas, 5 máquinas e 5 sem máquinas. Vamos passar essa definição e essa configuração ao Fabric Controller. Vamos também dizer qual é o código que nós queremos escolher nessas 5 máquinas. Vamos passar então ao Fabric Controller. O Fabric Controller vai preparar, fazer, instanciar e passar o código para a máquina. De uma forma muito por cima. É isto que acontece. Portanto, o Windows Azul é um sistema operativo para o Data Center. Ou seja, ele tenta adaptar o Data Center como uma máquina. Para ele, todo o Arco Verde vai estar. É como se fosse uma máquina como um dos recursos. Trata da gestão dos recursos. E motoriza também o estado das máquinas em Arco Verde. Faz-se também a gestão do ciclo de vida da nossa aplicação. Então, se você quiser usar o Data Center, se você quiser mandar abaixo, se é preciso utilizar uma nova máquina. Faz isso também. Isto permite que os programadores, nós, nos concentremos principalmente no desenvolvimento das nossas aplicações. e não na preocupação com o Arco Verde, na aplicação do Arco Verde. De facto, mais extra. Depois, além destas possibilidades, há mais uns building blocks como SQL Server, Storage, e uma série curiosa de serviços também para comer e cuidar. Portanto, serviços que voltem à volta, ao Arco Verde, à Azul, para nos dar mais algumas possibilidades. A plataforma, de uma forma profissional, está mais ou menos assim. Temos, no Estado Azul, com Compute Storage e CDN. CDN é um cliente de livre e dentro de Word. Depois, em CTP, temos serviços de regulamento de Word, que são basicamente Azul Connect e Practic Management. Data Base, aliás, SQL Azul, dentro de um serviço de base de dados, para poder ver. E temos, no CTP, o Recording Server, segundo em Data 5. Depois, temos a FAB, com acesso ao outro serviço de base e teste. Atenção, há FAB que não tem nada a ver com o FAB que controla o Windows Azul. Portanto, são situações diferentes. O Windows Azul há FAB que tem este serviço. O FAB que controla o Windows Azul, que não tem nada a ver com a FAB. Vamos, então, agora ver aqui um bocadinho a história do Data Secret. Não sei se já ouviu falar de que os Data Centers Azul são constituídos por contentores. Não sei se é como falo assim não. Está aqui uma bocadinha em evolução do que é que se passa. Já não sou bem contentores, são mais o que eles chamam de IP Packs. Packs é Pre-Assemble Component. Portanto, na primeira geração é que se optou por fazer nos Data Centers, juntar os serviços todos nos operários nos outros, na mesma utilização, que é que a FAB estava cerca de um BORP. Então, o total do Power Consumido é dividido por um Power que está associado ao AIQ. Ou seja, basicamente, se um circuito, se um Data Center estivesse a consumir dois de energia, a energia para o AIQ era um. Ou seja, era tanto em cooling, cooling e power, tanto em cooling, como valer para fazer correr os campeonatos. Depois, aumentou-se a densidade da água, começaram a senas. Passou-se a ter tudo dentro do mercado. Conseguimos baixar os custos indosséticos. Depois, aparecem os containers, que é basicamente um conjunto de cartes dentro de um computador, também para baixar mais ainda estes custos. E agora, aparecem, na parte da geração, os AIQ Packs. AIQ Packs tem vantagem, em relação aos containers, de usar muito menos água, eles basicamente trabalham no ar natural. Não precisam dar condicionado, como eu disse. Trabalham no ar natural, e para oferecer o ar natural, há ali um bálgão de choveiro, que tinha água a correr. E estamos neste momento, neste período dos AIQ Packs. Os contentores windows azuis estão selados. As máquinas lá dentro, à medida que vão sendo utilizadas, vão variando. Eles não vão lá dentro, no jeito das máquinas. A partir do momento em que estes AIQ Packs chegam a um determinado número de máquinas avariadas, que vão para ser desassemblados e ensinurados. Eles também têm que cuidar, isto às vezes é importante, das máquinas avariadas, que são as máquinas de desmaquenatização dos lixos antes dos montar a porta. Estão lá dados nos clientes, a máquina avariada ou nas unidades pintadas, eles fazem a desmaquenatização deste serviço antes dos... ...que é a hora de falar isto. Vimos à altura do que está a desejar do que temos. Portanto, a arquitetura do que está a desejar. Ora, podemos então publicar o serviço natural. Vamos começar por aqui. Como é que publica o serviço natural? Eu tenho aqui o serviço. Já vamos ver aqui por memória o que é que é o serviço. O serviço será a nossa operação. Pode ir, por exemplo, ao portal e fazer, criar um 209, e fazer o recolho deste serviço. Este serviço vai parar ao Red Dog Fundent. Red Dog era o nome de código que a Microsoft dava Alguém dos alunos antes de começar a chamar-se o WhatsApp Group. E mantendo aqui o Red Dog Fundent, que é a peça de software vai olhar para as nossas instituições do nosso serviço. Nós, quando publicamos o serviço, dizemos qual é o Data Center ou a região do Data Center que nós queremos. E ele vai ver qual é o Data Center por frente e vai indicar o nosso serviço para lá. Portanto, Red Dog Fundent. Ao fronteiro para todos os serviços, o Ibn Sard Supe faz a gestão das subscrições, o Biling, acesso dos utilizadores e a gestão dos serviços. Mas a responsável pela gestão, pela escolha, aliás, dos clusters, como nós vamos publicar o nosso serviço, nós vamos dizer qual é a região do data center que nós queremos, e eu depois, o grupo de afinidade e a atualização do cluster vai publicar o nosso serviço. O grupo de afinidade tenta torcer os nossos overcoles e webcoles juntos para que a comunicação dos colos seja mais, mais, mais alta. Portanto, o data center, o Windows Azul, é dividido por clusters, eles chamam de clusters. Imaginem que um cluster é um protetor com uma série de problemas. Cada cluster tem aproximadamente 11.000 servidores. Vimos ao pouco, falei do conceito de IT-Pack. Um IT-Pack permite ter entre 400 e 2.500 máquinas lá dentro. O conceito permite protetores mais pequenos com 400 e protetores maiores com 2.500. Cada protetor é gerido por fábrica control. Ou seja, há uma instância de fábrica control para cada cluster. Estamos então agora a preparar um bocadinho de manor dentro do cluster. A cabeça temos os normais do lapel, nós temos aqui, a huda, que é. Depois, temos uma série de rackos, em que eles têm suítes na cabeça e em baixo o álbum, portanto, a hora alimentária do rack todo. Dentro de cada rack, temos as máquinas em que eles se chamam de prontos. Portanto, temos nós, vários nós, dentro de cada rack, que se a hora alimentar do protetor, desde também como diferentes podem ter mais ou menos mais abortos dentro de cada rack. Portanto, a cabeça, ou seja, a top-play de cada rack, é reservada para o fábrica control. Portanto, o fábrica control é uma aplicação distribuída que corre um nó, outra de cima de todos os números, de todos os cálculos. Portanto, basicamente, se olharmos aqui também para o nó, vamos ver que a máquina com o microfones de protetor é reservada então para o fábrica control. O fábrica control é, basicamente, o núcleo do sistema operativo natural. Ele é responsável por gerir o hardware do Data Center e os serviços do Data Center. Tem 4 responsabilidades principais. Reservo de recursos do Data Center. Preparar estes recursos. Prezer gestão de ciclo de vida dos serviços. E gestão de acima dos serviços. Ok? O que é que nós podemos? Podemos passar por inputs para este próprio controle. A cabeça, a distribuição do hardware é o recurso seguido que vai gerir. Basicamente, eu já vou registrar um XML que diz qual é que descreve todo o hardware que aquele cluster tem e que é preciso gerir. E depois, quando queremos mudar para um serviço, temos que passar a distribuição do serviço e o código das aplicações que nós podemos ver no Minutas Azure. Para arrancar com o cluster, nós, ou menos não, eles, pegávamos um Utility Fabric Controller para fazer com o destrato ao próprio Fabric Controller. Para arrancar com isto que eu estava a dizer, começamos do registro enviado com a descrição dos recursos. Quais vão ser os IPs dos servidores. Outros IPs. Criar uma ideia que eu tenho, temos que ver a devour, e a partir daí, dentro do XML sabe quem está a controlar e a renda daquele celular. Este é um aspecto, não sei muito bem, mas este é um aspecto assim, daquele, daquele, daquele XML. Portanto, é basicamente a descrição de todos os serviços para som dos IPs, ou da guarda-feira que lá está, para usar para controlar o serviço. Portanto, é um aspecto assim. Preparação de um nó. Vamos tentar agora perceber o que é que o Azure faz para arrancar com uma máquina. Ok? Preparar aqui um nó. O Fabric Controller tem uma série de imagens, e vai usar algumas dessas imagens, algumas dessas espécies só para arrancar com o nó. Aqui temos o nosso nó. Começa por ligar o nó. Ligar o power. Queremos o sistema operativo de manutenção, que vai fazer a frequentação do disco, e carregar o sistema operativo de Windows-Azul. A renda com essa instância de Windows-Azul, e liga o Fabric Controller Post-Agent ao Fabric Controller. Portanto, como vimos anteriormente, é que o Fabric compre uma bola de cada máquina, e tem de comunicar através de um agent. Deployment. Portanto, então agora é ver o que é que ele faz para publicar um serviço. Temos os dois. Nós temos três raros. Entretado, temos os dois raros. Temos achar日os um Warper Bowl para front-end com três instâncias também no arcos, e um Warper Bowl com resistências também no arcos. O que ele vai fazer? Vai arrancar essas máquinas que não estiverem colocadas, vai pegar as máquinas virtuais para alcançar o nosso serviço, vai aqui no seguinte. Temos 3 voltas ao menos, ou seja, cada instância deste serviço vai estar num rack diferente. Caso haja alguma falha, por exemplo, em que este rack fica sem pólvora por uma razão qualquer, temos 2 instâncias do nosso ecobolo, que é um outro rack, que é unicamente instâncias no mesmo rack, que pode acabar em um rack, porque temos 9 ou menos 2 ou mais instâncias. Faz outra coisa ainda, sempre possível, junta os bolos numa mesma máquina. Há a possibilidade de fazer comunicação entre bolos, se elas estiverem na mesma máquina, é muito mais difícil. Depois, ligado ao local, preenche as máquinas e temos o nosso serviço pronto a recorrer. Para vocês vão olhar aqui, o que é que é o rumo de serviço? O serviço é a nossa aplicação. Portanto, não sabe nem os outros, se chama-se serviço. Ela tem um conjunto de comissões. Ela no voo do tipo de voo do tamanho das véns. Tem informações de configuração, número de distâncias, número de depr ko de tomeis, Tem pelo menos um rolo, não há um serviço de uma máquina virtual aqui. E tem o nosso código que nós queremos ter dentro dessa máquina virtual. O nosso código e os rolos são como se fossem um L e L. Eles vão e já dão nas máquinas virtuais para aplicar. Portanto, há dois tipos de rolos. Worker rolo principalmente para front-end. Se nós quisermos mover ASP.NET, se dá um rolo. Worker rolo para, basicamente, principalmente o código que nós temos a mover em background. Ou seja, não há nada. Há ASP.NET, é código. Se já falava, não temos de preocupar. E precisarás bem em bolos. As bem em bolos é basicamente, nestes dois casos aqui, como dizem aqui, o próprio sistema operativo é encarregado pelo Windows Azul. Ou seja, o Windows Azul, quando arrancou uma máquina, carrega um Windows Server 2008 R2, para sempre fazer de base a este web e o Worker rolos. Se nós tivermos um setup que seja mais completo, e nós precisamos de instalar alguma peça de software manualmente e ver se aquilo está bem instalado, podemos ter um VR-VOL, que é, basicamente, eu vou, em casa, instalar a minha instância em Windows 2008, vou configurá-la toda, vou agarrar-me neste disco virtual, passar para o Windows Azul, e sempre que o Windows Azul for arrancar com uma máquina de aquelas, vai arrancar com o teu disco, com aquela configuração que eu passei, configurá-la para mim. Portanto, serviço-módulo. São basicamente com dois, três, dois ficheiros, três ficheiros. Portanto, o cheiro de definição do serviço, o cheiro de configuração do serviço, depois juntam o nosso código e a definição do serviço dentro de um ZIP, não é apenas um ZIP, é um ZIP especial, mas junto a esse cheiro dentro de um ZIP, e nós quando carregamos, quando queremos virar uma instância aí do serviço, vamos passar ao Azul, a configuração do nosso serviço e depois o Package, é basicamente o nosso código e a definição do serviço. A alocação de recursos. Portanto, ele vai olhar para o serviço que nós queremos associar, vai ver que ainda precisa, em termos de CPU, Mobile Storage e Q, vai ver também quantos fault domains e que nós nos passamos, quantos linhas de falhas e que nós nos passamos, e depois vai ver também, uma coisa que sempre sofre com aspectos, ou seja, a gente vai ver como é melhor localização para pôr esses, 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 esses aviso. Vai arrancar com o nó de AVM, vai passar as imagens e as configurações para AVM, e depois configura a rede que eu estou dando, mas basicamente é este o processo que já vimos aplicado na máquina. Dentro do nó, temos o Swapping Controller para o Play, depois aqui temos o do nó físico, temos o host partition para o host agent, comigo e com o Fabio Controler. E são aqui, esta host partition também controla as imagens que estão aqui no repositório, imagens do Windows para aplicar, imagens do nosso port. A medida que nós vamos criando serviços dentro de um nó físico, começam a aparecer guest partition, portanto máquinas virtuais. Esta também é uma máquina virtual, mas tem a particularidade de conseguir acender ao, a correr aos nichos da máquina de produzir. E, à medida que nós vamos criando instâncias, vão começando a aparecer, máquinas virtuais dentro de um nó físico. Olha aqui que estas são mais pequeninas, e esta é maior, será algo duro também, em termos de capacidade da área de ouro. Como é que se faz então, em termos de aplicar um instante? Portanto, o Fabio Controler envia os shapes e configuração para o host agent. O host agent cria três discos frequais, ok? Um, para o simuloprativo, outro para os temporários recursos, e um terceiro disco para os fecheiros da nossa aplicação, pelos fecheiros que nós adiamos. Cria a máquina virtual, faz a test destes discos e arranca com o ar. Cria a máquina virtual. Depois, o guest agent liga-se ao host agent criação, a monitorização dos serviços, que é feita principalmente com o ar. Cria-teira, 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 cria-teira. Principalmente assim. Depois, arranca com o botão de al. Cria-teira. Cria-teira. Isso só começa a funcionar quando o botão de al. Cria-teira. O botão de al. Cria-teira, cria-teira. O botão de al. Cria-teira, cria-teira. 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 A partir do botão de al. Cria-teira. Cria-teira. dos discos, portanto, temos um disco para portar dados, ele carrega um disco ao PINUT, ou seja, não há aqui uma instalação de raiz do PINUT, ele sempre quer usar um máquina, quando nós queremos instalar um PINUT, nos nossos PINUT, que demora 30 minutos, uma hora, 30 minutos, ou seja, não é assim que é feito em azul, em azul é carregado logo o disco virtual para a máquina virtual logo para configurar. E a partir daí, queria um disco ver com as diferenças, ok? A partir daí, para pegar aquela imagem, portanto, o PINUT, o PINUT e o PINUT, tem uma equilíbrio para as diferenças em relação à imagem digital. E, nesta situação, para o PINUT. Se nós quisermos ver um outro desktop com uma necessidade do PINUT, vamos definir, ou seja, que vamos fazer aqui os 3 discos, pelo D, pelo ser o movimento do C, pelo ser a história de geral, para instância, e o E, pelo nosso óleo. O óleo que nós passamos para dicas para instruir vai estar neste disco à parte. Se vamos olhar para a parte do software, dentro do GEST Engine, dentro do GEST Engine dentro do GEST Engine, depois é o HomePost, em um acesso de preview aqui, tem o HomeInDrip. Ou seja, quando ele arrega o marketing, ele vai simular o aplicativo e arrega bem o nosso cliente. Então, e se uma das máquinas colhar? Vamos imaginar que aquela máquina nada lhe falha. O que é que ele vai fazer? Vai criar uma nova instância noutra máquina que esteja disponível e vai pôr ao longo dela a apontar para ali. Esta informação acaba por ser muito importante, porque todos os modos ou outros são stateless. São stateless porque nós não sabemos quando é que vai haver um problema de software, não sabemos quando é que vai haver um problema de hardware naquela máquina e, de um momento para o outro, aquela máquina virtual pode ir à vida e ele ver a necessidade porque é ligar aquela máquina virtual no outro computador. Significa que os dados que nós tínhamos naquele disco local foram perdidos. Nós não podemos confiar no storage local das instâncias no Windows Azure porque não temos a garantia de quanto tempo a gente vai viver. Pode estar lá um mês, pode estar lá uma hora e, de repente, com problema da hardware. Ok? Não se pode, não convém, desenhar aplicações para fazer um storage local. Cuidado quando se faz a migração de aplicações para Azure. Há muitas aplicações que usam um storage local para guardar algumas coisas. Cuidado com essa participação. Pode-se, no entanto, usar esse storage local para fazer algum cache de dados, alguns dados temporais onde estamos a trabalhar, podemos usar. mas com o storage persistente também. Ou seja, não é concentrado o storage dos bolos, não é concentrado o storage persistente. Então vamos olhar aqui um bocadinho para o que é que alguns problemas podem acontecer nos bolos e o que é que ele faz para a gente aproveitar estes problemas. Se a existência de cachear, ou seja, ele vai, o guest agent vai, receber essa circunção e vai fazer restart o corpo. Ok? E vai ganhar novamente com o professor. Se a máquina virtual ou o agente está dentro daquela máquina de cachear, vai tentar fazer de início, vai tentar fazer distato da máquina virtual. Não vai conseguir publicar como ela pode fazer restart a máquina virtual. Se o bolos com o S ou o bolos tem de cachear, portanto, aqui já é um software controller, não vai receber o arco de limite daquela máquina e tenta operar a máquina. Se não conseguir, ele vai fazer a relocação de todos os bolos que estavam naquela máquina, ele vai instanciar novas máquinas no outro novo, por exemplo, os serviços do arco. Se houver alguma mudança para dar o arco, ele vai fazer a migração daqueles bolos para outra máquina, e vai matar aquela máquina no outro novo. Ou seja, aquela máquina não está mais disponível, por exemplo, quando eu mandar o arco, e ele deixa de ver onde eu mandar aquela máquina para fazer o arco. Muito bem. Existem duas coisas importantes, que são a default de aumentos e a regret de aumentos. A default de aumentos são mínimos de pain. A default de aumentos são mínimos. Ou seja, é considerado que o arco é considerado como default de aumentos. Como já vimos há pouco, ele não mete duas instâncias do mesmo tipo de rolo no mesmo arco. O arco pode falhar, e então não teríamos problemas em ter duas instâncias no mesmo arco. No mesmo tráculo de espalha, pelo escadro do computador de centradora, aquelas instâncias. E depois aparece o conceito de update, ou upgrade ou não. O que isto é? É uma forma dele fazer update aos nossos serviços, mas não faz, por exemplo, imagina ter um web-goal para correr com três instâncias. Ele vai mandar aquelas três instâncias abaixo para as atualizar e depois montar o serviço assim. Ele vai mandar duas instâncias cada vez. Imagina que temos um web-goal com duas instâncias. O exemplo está aqui. Um web-goal com duas instâncias. Ele vai mandar a primeira a baixo em todos os racks. Ok? E depois de fazer essa atualização, passa então para as outras. Significa que, quando tivermos um web-goal com duas instâncias, vai fazer a atualização ao primeiro, fica muito distribuível. Mas a segunda é o que vai responder aos pedidos. Depois, quando ela estiver atualizado, vai fazer a atualização à segunda máquina. Continuamos com o segredo dos serviços, mas muito brilhante e disponível. Uma pergunta. Nesse caso aí, quer dizer que se tu tiveres a trabalhar tipo a 90% de capacidade e houver um upgrade também, vais ficar sem... Isso pode causar problemas em termos de resposta aos serviços. Como é que se gera isso? A primeira forma é não gerir. Ou seja, fiques temporariamente com um decreto no serviço, mas há alguma coisa que tens de assumir. Também, não estás à espera, se calhar, de ter 90% das tuas máquinas em operação. Não é, provavelmente, com a boa prática. Se tu tiveres, ficas aos 50, 60, se calhar, vais essenciar uma nova máquina, porque ela não é 15 minutos a arrancar, e tens ali também aquele tempo. E podes dizer também que as tuas máquinas não queres que elas sejam atualizadas. Ok? Se tiveres um serviço mais crítico, em que isso seja muito importante para ti, e diz, ok, eu não quero que estas máquinas sejam atualizadas. Alguma hipótese de tu saberes que as máquinas vão ser atualizadas e então ir contratar mais um serviço de forma... Não, não. Ok, foi. Essa questão, se o senhor escuta o que eu produzi, estava com uma área precisa. Ok. É aquele viagem pessoal que funciona. Há dois tipos de atualização. Há este, em place, que é a escolha. Talvez há um serviço que está a poder fazer o que eu falei e vou penalizar, e depois há um próprio hip-slop que é entre o grande sete e mil produção. Ok? Há aqui um problema que é. Ok, eu tenho duas instâncias em poder. Quero fazer a poder de primeiro serviço. Então, mas se ele vai fazer a update da primeira e a segunda está a correr, quando acabar o update da primeira eu tenho a versão antiga e a versão nova a tocar no mesmo tempo. Isto pode ser um problema. Ok? Aparece o vi-pessoal para alguém a estudiar este problema. Não sei se era a tua pergunta. Eu, por acaso, estava a entender atualizações como... Ok, o sistema operativo vai utilizar ao meu coração também. Mas isso, se o sistema operativo atualizar, eles não fazem introdução do sistema operativo para relação a uma nova operação. Ok? É só quando a tua máquina, porventura, morrer a algum tempo, é que ela vai acontecer à exceção de se for algo muito, muito crítico. Se for algo muito, muito crítico, obviamente, todos os próprios vão ter de mandar as máquinas abaixo para garantir esta abundância do sistema. Mas, tipicamente, até hoje, não me lembro disso ter acontecido. Portanto, quando ela for a baixo, quando vier uma nova operação para cima... E, atenção, e isto agora aqui é uma lembrançazinha, se nós não especificarmos qual é que é a versão da VM que queremos correr. Se dissermos que é a última, ok, ela vai voltar com a última. Claro, porque nós temos que explicar exatamente qual é que é a versão, qual é que é a versão das VMs que nós queremos carregar. Então, aí, nós, já somos nós que assumimos uma responsabilidade, ok, eu quero aquela versão, não vou, não vou fazer a pegareira quando sair uma nova, mas sou a pessoa com isso e o espontâneo total. Ou seja, não vai acontecer que tu ficares sem alguma instância porque tu precisava de atualizar a máquina. Não. É, não sei que seja outra vez, foi uma coisa muito, muito crítica, ok, mas aí, de certeza, que há de haver, que há de haver uma notificação geral a dizer, ok, a intenção que nós vamos ter de fazer com o off, e tipo, depois... Porque é que, quando o nosso serviço vai abaixo, as máquinas são atualizadas. Como nós já vimos aqui, eles agarram em discos com as instâncias já configuradas, e arregam aquela instância já configurada. E quando eles fazem um update às máquinas, o que é que eles fazem? O primeiro passo é criar uma nova imagem com o Windows atualizado e meter no repositório. A partir daí, quem lançar novas máquinas vai ter já aquela imagem atualizada. Daí, aparecer uma atualização com o Windows como um serviço cálculo. Ok? Em relação ao update. Em relação ao update. O serviço manter-se adiante enquanto as atualizações são atualizadas, por isso há pouco. É um update do ambiente 3D. Ou seja, por omissão, ele vai configurar-nos sim o update do ambiente. Ok? No máximo, podemos dizer que são 20. Se nós tivermos uma instância e depois 3, 4, 5, vai ter, automaticamente, 5 update do ambiente, a partir do momento em que começamos a dizer vai ser para as 50 a 100, tem de ser no máximo 20. Isto é configurável na definição do serviço. Então nós, fazendo a definição para um serviço, podemos dizer quantos update do ambiente é que nós queremos ter. O PSL é ligado com a conclusão azul. O PSL é baseado em, pelo menos, 2 atentamentos e 2 instâncias de cada um. Ok? Eles garantem que 99, 99, 99, 95% do tempo que as nossas máquinas vão estar a correr. Mas, essa é a medida dada, se estivéssemos, pelo menos, 2 máquinas para cada serviço a correr. Se só tivermos uma, já não vamos bater uns 99% do que se houver uma olhando em cada máquina, há pelo menos uns 15 minutos também que não, então não há essa ideia. Portanto, sempre que não for um serviço azul, para ter alta disponibilidade, tem que haver pelo menos 2 instâncias no A para ter um número comum. O normal é ter 2 instâncias para poder trocar o staging com o local dentro? Não. Não. Staging e produção é diferente. Tens. Staging e produção é diferente, já vamos falar disso. Deixem-me só acabar isto. Já estamos mais a pormenor do A para ter aí. Portanto, como é que é feito? Aqui neste exemplo de 3 atentamentos, que ele vai mandar abaixo do A para ter também 1 e atualizar a pressão das máquinas. 2, para andar abaixo do A para ter também, e por fim, o terceiro de 43. Para a minha mãe, é assim que funciona. Em relação a VipSBOL, há um tal problema de dizer, ok, eu tenho uma versão de produção, mas eu agora quero lançar uma nova versão e não quero ter algumas máquinas com uma versão nova, algumas máquinas com uma versão antiga. Ou, por exemplo, eu quero testar a minha nova versão a ver se está a poder tudo bem, a fazer testes na minha pauta, a ver se está realmente tudo bem. Então, existem dois ambientes. Existe o ambiente de staging, primeiro, em que o endereço daquele ambiente é com o li.taldad.net, depois ao ambiente de produção tem o DSS de NOSP, o nome da nossa produção.taldad.net. Em produção está a nossa produção em I, vamos carregar a nossa versão nova para o ambiente de staging, e VIP slot é basicamente a troca depois dos DNS entre os dois elementos. Os dois elementos são exatamente iguais. A única diferença tem de haver com a forma como decidimos. E atenção, pagamos tanto pelo ambiente de produção como pelo ambiente staging. Então, marquem-nos a baterreira, está tudo normal, tudo com as mesmas características. Este é o mesmo. Sempre tratar alguma coisa para o staging, para tocar com a produção, depois não se esqueçam de desligar o ambiente staging, senão vão ter a dobra dos custos em relação àquela situação. O Caio estava a perguntar. Então, eu tenho um novo staging, uma extensão de staging e uma extensão de produção? Não, o convite tem é sempre ter ao menos duas. Ok? Porquê? Porque tanto no ambiente como no outro, se aquela máquina virtual, se deixar uma instância, aquela máquina virtual de folhar, fica o serviço indisponível. Ok, é lá, em staging não é muito crítico. Se aquilo de folhar, eu estou a fazer testes, a máquina agora vai mudar outra vez, não é muito crítico. Mas em produção geral, pelo menos duas máquinas, por essa razão. Ok? Ó Vítor, deixa eu começar a acrescentar aí uma coisa, que é uma questão associada aos custos. Porque às únicas de proteção de custos, a maior parte das vezes não é só disponibilidade com os custos, que são uma parte fundamental. quando nós fazemos este tipo de operações, tipicamente, quando verificamos que, ok, as máquinas estavam em staging e agora passaram por R$0,00, e está tudo a correr bem, não corram o risco de desligar só as máquinas que agora começaram a estar em staging. A paga, porque senão, porque nós pagamos, é por alocação de recursos, não é por consumo. Ou seja, se nós temos uma máquina parada, está desligado, mas na verdade os custos estão alocados. Ou seja, vocês vão continuar a pagar. Isto é uma pequenina chamada de atenção, para que algum dia não tenham alguma surpresa desagradável, como já aconteceu, e depois já tomam-se um bocado chato. É caro, é caro por causa de exercício de alguma coisa, e depois a fatura de muito grande ao final do mês. E quanto mais instâncias tiver, maior impacto isso vai ter. Só uma chamada de exigência da intenção. Fazer stop às máquinas que não liberam das máquinas virtuais. E como não liberam das máquinas virtuais, elas estão mal instanciadas, nós temos que as pagar. Ok? Aquelas máquinas virtuais não desligam para o outro cliente, está, apesar do que o serviço está stop, está para nós, portanto, se quiserem para pagá-las mesmo é fazer diminuir o serviço e apagar. E apagar. Vai. Portanto. E espero que, com esta breve, breve confrontar do plano, se consiga perceber um bocadinho melhor como é que, porque é que é o monitor azul de lá por dentro e como é que aquilo de uma forma geral funciona. Ok? No momento não foi um olhar muito profundado, mas o objectivo era que vocês, quando quiserem, quando quiserem, ou quando quiserem, desenvolver alguma coisa para as pessoas perceberem qual é a diferença entre o ambiente e alguns cuidados que vamos ter que ver. Há muitos com nós em relação a isto, mas, no fundo, é um lugar desafiados a pesquisar depois mais ou menos sobre esta arquitetura. Não é muito importante para, em um dos aos outros, se nós quisermos desenvolver para lá, era importante perceber como é que aquilo funciona lá por baixo e o que é importante. Portanto, storage não é assim muito importante. Eu uso aqui, para também experimentarmos um bocadinho o que é que se passa lá por baixo, para ficarmos com uma ideia, mas... Agora, por exemplo, ao termos, usando storage, não é muito importante. Ok? Mas podemos, então, olhar um bocadinho melhor as storage. Storage. Conselhos. Temos uma conta de storage. Essa conta de storage pode ter blogs, tables ou queues. Ok? Aqui, bolópolis são dentro de containers. Mas, imaginem... o container é uma pasta e o blog é binário básico e fungresso. Ok? Imaginem... Uma forma que tem váriasças e vários produtos dentro dessas pastas. Ok? Tabela. Uma tabela que forma a ter várias entidades represented nos registros. Atenção aqui ao conceito de tabela, não tem nada a ver com as tabelas do SQL Server ou SQL Azul, ok? São tabelas de dados não relacionados, não sabes os sinais, não sabes os sujeitos. Aliás, não há um esquema fixo, ou seja, na primeira linha da tabela podem ter 13 entidades, e logo na segunda linha tem 4 ou 5 entidades diferentes, é como se fossem partes num valor, ok? O tipo de dados do primeiro campo pode ser 1 na primeira linha e ser um tipo de dados diferente logo na segunda linha. Normalmente isso não se faz, mas é possível. E os câmeras de mensagens, ok? Portanto, depois, basicamente, o que é que muda é o número da conta, o número de logo, e depois, provavelmente, como é que se acerta, como é que se acerta aos seus interesses. Logo, fecheiros, podem ser fecheiros muito grandes. Tabelas, portanto, já falei, que as mensagens com garantias que as mensagens não são perdidas, como é que isto funciona. Nós metemos uma mensagem em Q, imagina, a comunicação entre o front-end e o back-end, entre o web-hold e o worker-hold. O número de distâncias do front-end pode estar sempre a mudar, o número de distâncias do back-end pode estar sempre a mudar, e como é que nós comunicamos entre estas duas instâncias. Atrapéz-se num fio de mensagens, num Q. Do front-end, vamos dizer, pôr mensagens na fila a dizer, olha, há este trabalho de background para fazer, depois as instâncias do background vão à Q e Q, olha, deixei cá para processar trabalho para mim e vou processar esse trabalho. a mensagem em Q, um back-end vai ler aquilo, leio a mensagem, ok, uma mensagem para mim, o que é que eu faço? Escondo essa mensagem, ou seja, aquela mensagem deixa de estar visível para os outros work-holds, vai processar a mensagem e quando chegar ao fim vai colocar aquela mensagem. Se houver um erro, que eu vou buscar a mensagem, estou a processá-la e entretanto não deixei, aquela mensagem, que você abre um time-out volta ao status-mível daquilo, ok? Significa que nós não perdemos mensagens, derivado neste organismo, mas depois também temos que ter mensagens com processamento de termos que têm muito tempo, ou seja, correr aquela mensagem uma vez, ou recuper aquela mensagem duas vezes, tem que ter o mesmo resultado. Atenção nisto, ok? Se eu processo a mensagem toda, quando eu for fazer permita à mensagem, o meu role cai, eu já processei aquela mensagem, mas como eu caí, ela volta ao status-mível daquilo que o passado vai mal, e não há de haver outro, o outro role que vai ficar com a mensagem de impressão outra vez. Então cuidado com esta operação. Drives. Drives é basicamente, simulação de um role, futuro em TFS, basicamente é carregar um role, fazer daquilo uma drive em TFS, para nós podermos usar nas nossas máquinas virtuais. Esta drive nós podemos ligá-la a várias máquinas virtuais, ou seja, podemos partilhar este drive entre várias máquinas virtuais, mas, típicamente, só como eu consegui escrever cada vez. Ok? Que é o meu nome aqui dos dois, não é o mesmo. Desenvolvos do serviço de professores. Desenvolvos do serviço de professores. Ao lado de dificuldade, Durabilidade, ou seja, cada daquilo que nós inscrevemos é replicar três vezes, dentro da data sempre, em três, pouco ou menos, no momento. Desenvolvimento. Nós podemos ter até 1TB de dados, então isto tem que ser altamente instalado. E ultimamente colocaram-se para ICOs, ou seja, para leituras, como temos 3 cópias, para leituras ele consegue distribuir as leituras entre aquelas 3 cópias para aumentar a nossa escala dele. Portanto, muito rapidamente, Stories, eles são, imagina, um contentor que vai servir por Stories, não é bem contentor mesmo, eles chamam-se de Stories de Sistema, ok? Então o local lancerá à cabeça e depois tem 3 layers, contém o Cartesian e o Stream, ok? Agora, o acesso é para ICO através do valor de alta. E depois há uma das cópias, imagina, a 3ª cópia destes dados não está no nosso data center quando nós publicarmos tudo. a nossa conta de história se está, numa outra data center, numa outra localização, caso haja uma renda natural ou outra, não perdermos os dados. E depois, dito-me só, dito-me só, dito-me só, dito-me só uma coisa que é importante, mencionaste-se muito bem, é que o data center vai ter a nossa 3ª réplica, não é o mesmo, na verdade é o data center mais perto do data center que nós estamos a correr. Ou seja, se nós escolhermos o SMM, portanto vamos chicar no data center da U, duas das cópias vão ficar no data center da U, o outro vai ficar no data center da U, o outro vai ficar no data center da Amsterdam. Portanto, é mesmo preciso fazer algo muito, muito grave para que nós parcamos efetivamente os resultados. Isto nos parece que, pelo menos, eles fazem a diferença muito grande entre a disponibilidade ou a não disponibilidade das coisas. Podemos dar aqui exemplos de casos que ocorreram lá. Sim. Não ouviu. O que eu disse é, basicamente, há 6 data centers que estão divididos entre as regiões, região da América, região da Europa e região da Ásia, para vocês publicarem com um serviço, como eu disse, na América, na Holanda, essa lógica vai estar na Irlanda, portanto, que está dentro da região da Europa, mas vai estar dentro da América da América da América da Ásia. Também ficamos muito mais preocupados. O que a gente sabe disso é que sabe como é que é a sugestão de OkFall, quais são as histórias de tempo que têm a sugestão de OkFall. Vamos tentar olhar aqui um bocadinho mais o que eu disse. Cada histórias de tempo têm, entre 10 e 10 pontos, é 20 rato, e cada rato tem que fazer cada 10 mols, perfeito? Temos entre 180 e 260 máquinas só dedicados à história. Os primeiros de geração guardam até 2 petabytes de dados. A segunda geração já vai até os tempos. Como vimos anteriormente, são 3 layers. front-end, partition layer e stream layer. Vamos olhar um bocadinho mais a fundo nisto. Portanto, somente no BWides, eu vou lá ao front-end. Front-end tem, no fundo, um cache, igual é a partition servers que está a ser o BWI. A partir do BWI, envia o BWI para o partition server. Já vamos olhar mais e mais o fundo nisto. Partition server vai à stream layer e dizer, olha, escreve-me isto aí então nas 3 máquinas que estão no BWI. Se estiver descrito nas 3 máquinas, é retornado um acknowledge. Vamos dizer, ok, esta escrita foi bem o primeiro sucedido. Front-end layer. Portanto, são servidores status. Fazem autenticação e autorização do pedido. Usando a partition key, vão ao partition map. Receber qual é a partition server que temos dado. Basicamente é um cache desta configuração. E envia o pedido para o partition server. E envia o pedido para baixo e ele agora abre a partir daí a responsável por tratar do pedido. Quando a resposta vier, passa a resposta ao pedido. Portanto, pronto. Storage. Partition layer. O get faz o quê? Se os dados estão na memória em cache, ou seja, se estiver em cache, ele não vai precisar ir realmente ao servidor dos dados físicos para responder. Se não tiver em cache, enfim, então o pedido lá abaixo aos dois físicos para fazer resposta. O pedido para o pedido por um pedido, que tem qualquer que obrigatória a virar alguma opção. Se tiver em cache, é um sistema de fecheiros distribuído e abre-ponto, ou seja, só se junta dados. Os dados são armazenados em fecheios, ou seja, eles chamam aqui de extensos. Todos os extensos são publicados com os dados de 3 vezes, em diferentes coletivos de um momento. Todos os dados passam-se pelo checksum, mas sendo que a leitura ou a escrita, é que o checksum tem todos os dados, os treinamentos de máquinas, para garantir que aquilo ficou bem elevado em todos. E se houver falha no modisco hack ou checksum, ele vai passar aquele extensos para o valor do extensos novo. Partition Layer, portanto, aqui é basicamente uma partição que faz a indexação de todos os nossos fecheios, ou seja, se nós pudermos ter betabytes de dados lá dentro, é preciso perceber onde é que são esses dados, ou seja, quais são os dois físicos que têm entre aqueles dados. Portanto, no fundo, são basicamente a indexação. a indexação é a indexação de todos os blocos que são nestes stands. À medida que isto vai crescendo, ele vai dividindo aquele index por vários partition servers. e o partition master contém quais são os brems da... quem é que têm determinado pedaço daquela partição. Ok? Como já vimos, os contentos têm um cache deste partition master, para saber qual é o partition server que vai ter que entregar os requisitos e não ter ocasião de consultar aqui o partition master e não criar aqui um bottleneck. Ok? Ele sabe como é que é que é que ele pode ter a gente que não tem aqui para mim. Cada range está apenas no servidor. Ou seja, não há... um... 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 Nós vamos enviando blocos, uns 220 quilos para aqueles blocos, e um conjunto de blocos que se chama um X-TEN. Um X-TEN é um fecheiro, um pequeno conjunto de blocos que lhe dá, é a forma como se fisicamente guarda os nossos lados. Tem uma linha cirurgia que é basicamente uma sequência de blocos. À medida que nós vamos acrescentando, ele vai enviando vários X-TENs. Um string, que é indexação, fundo. No fecheiro, vai ser guardado em conjuntos de blocos dentro do X-TENs. Depois do novo fecheiro, é basicamente o conjunto da conta de blocos para a análise do X-TENs. À medida que vamos fazer a introdução, ele vai-se lembrando um conjunto de blocos, e já não é possível aludar os dados contínuos. Ok? Dependentemente a quem passa a azul, não é possível aludar os dados contínuos. Portanto, se a partição dele diz, olha, aqui vamos fazer, ele vai alocar três máquinas, para dizer, olha, este é o do primário, e este é o do primário, e este são os seus celulares. O primário, o primeiro, tem que atribuir o desafio. Para dar um número, não é? O que significa que, quando a artichendeira quiser fazer acrescentar dados, vai contactar o primário. O primário grava no seu e contra-go para o secundário, depois contra-go para o secundário e, e se quiser ser escrito, já sinto feita, e de lê retorna um monte de detalhes e o primário informa a uma artichendeira e a do suplemento que lhe descreve. Sempre que há uma escrita, há também percepção. Falhas? Sempre que houver uma tentativa de escrita que foi novo, ele vai fazer automaticamente silbo daquele excelente e vai pegar um novo. E então, volta a fazer essa escrita ali. Basicamente, vamos dizer aqui dois anos rápidos como é que eles fazem, principalmente, para esse excelente. Portanto, vamos imaginar que escreveu bem os dois primeiros, mas antes escreveu o terceiro. O que é que vai dizer? Agora, este não colocou bem, não recebeu a knowledge, mas silbo deste excelente, porque a coisa não colocou bem. Ele diz agora então, em que index, qual é o vosso tamanho? E eles vão ver se faz com 120. Este 120, este não está escolhendo mais qualidade. Este excelente foi silbo no index 120. Significa que, quando este voltar a cima, e for fazer a sincronização, vai perceber que o que vem no index 120, e vai buscar em novo os dados, para chegar com a volta igual a menos. Outro cenário, se falhar logo na segunda, ele vai fazer silbo. Ele vai perguntar onde é o tamanho que tem. 120 e 100, e ele vai fazer silbo no tamanho mais pequeno. Ok? 100 é o tamanho mais pequeno, vai escalar no 100, e liberdade de resultados. Quando este voltar a cima, vai perguntar onde é o tamanho que tem de sincronizar, é no 100, e vai fazer drop naquela parte. Ok? Não é muito importante não nos dar muito conhecimento para desenvolvimento, ainda só mais curiosidade para percebermos o que é que lá está por baixo. O que é que é complexo? Há um arquiteto para muito bom que explico detalhadamente como é que é que está. O mais importante é agora SQL Azul. Vamos então perceber o que é que é SQL Azul, o que é que lá está por baixo, para quando precisarmos desenvolver o SQL Azul, sejamos mais conscientes do que estamos a fazer. E, por exemplo, nós temos a nossa conta, cada conta tem 0 ou mais servidores de loja, nós podemos manter o serviço de beleza. Cada servidor de loja tem uma ou mais bases de dados, portanto, o servidor, o nosso servidor de loja, contém a informação de quais são os bases de dados que nós lá temos, quais são os consumos, os rolos de autenticação que estão gravados aqui, que são a nível do servidor, e ele sempre controla também este pedido e já porta. Depois, dentro do servidor, podemos ter vários dados SQL Azul, que pode ter objetos SQL normais, como trazadores, cabelos, viúvos, não disse, não. Olhando lá mais para baixo, a nossa base de dados lógica, a nossa base de dados lógica, tem três régunas físicas, em que estas régunas físicas são baseadas em SL Server 2008, nós podemos usar as mesmas ferramentas para trabalhar essa base de dados lógica, como se estivéssemos a trabalhar numa base de dados lógica, em SL Server. E, portanto, todas as leituras são feitas aqui no primário, e as escritas são replicadas pela maioria dos secundários. Ok? Não é preciso, portanto, a gente não pode estar aqui, não é preciso que ela seja também escrita, ou não, não é preciso que ela seja escrita nos dois. Basta um dos secundários dizer ok e portuguir a mensagem para que a organização seja considerada a forma. Olhemos um bocado mais rápido, nós temos a nossa aplicação, Através da internet vão desenviar menos TDS ou mais. Vai ter um load balancer que vai escolher um 8-way. E depois o 8-way sabe que, à base das físicas, vão estar as nossas contas. Vamos então olhar um bocadinho mais o tempo dessa situação. Esse é o lado azul que são 4 gramares. Client, Services, Platforming e Difference. Infrações que não vamos colar é basicamente o limitado à luz do serviço de distâncias de SQL Server. Portanto, Plain Place. Nós vamos agarrar os nossos... Habituais... As nossas habituais várias comunidades de programação. Podemos usar... A competência aí é a Leilogneb, o equipamento do Word, o Word, o Word, que é o primeiro lugar para poder enviar os mandos de SQL Server. Para o nosso SQL Server. O mais importante é a camada seguinte, a camada dos serviços, que faz a aplicação entre as plataforma, pela platform layer, ou seja, a aplicação entre os dados físicos e o nosso cliente. E o que é que este service layer faz? Começa por verificar os momentos, ou seja, faz algum máximo dos momentos no nosso entendo, momentos TDS, deadline player. Faz a dejeto do SSL, ou seja, todas as aplicações com o SQL Azul são feitas sobre SSL. Tem um canal de denial of service card, que é tratar para monitorizar pedidos de autentificação com IP, para tentar perceber se aquilo há algum ataque do denial of service ou não. Valida as cartas de serviços de acesso, valida as regras de firewall, mapeia o nome da base de dados que usaram pelo cliente, aquele nome que nós escolhemos para a nossa base de dados, que nós escolhemos para fazer o nome da base de dados física, ao nome da base de dados física, lá está, e criação entre a base de dados física e o mínimo. Depois fica a fazer o proxy desta sessão. Vamos olhar aqui então para a plataforma formular. O que é que é isto? É constituído por vários mols. Ou seja, nós são máquinas, são 8 cores, 32 GB de RAM, 12 discos, que são máquinas pequenas. Nós temos nos nossos adesivos de seguro. E o pormenor, cada nó que mantém uma única instância em SQL Server. Ou seja, cada máquina com 8 cores, 32 GB de RAM, só tem 1 instância em SQL Server. Dentro dessa instância de SQL Server, há uma única instância de base de dados de SQL Server. Uma instância com uma única base de dados. Dentro desta base de dados SQL Server, tem várias permissões. Ou seja, até 650. O que é que são as permissões? São instâncias de base de dados SQL Azure. Na realidade, a nossa base de dados SQL Azure é uma partição que está dentro de uma base de dados SQL Server, que serve a todo mundo. Isto é a nossa base de dados SQL Azure. Como devemos perceber logo por aqui, isto é importante. E é importante porquê? Porque os recursos desta máquina, são partilhados com até 649 GB. Eu tenho uma base de dados SQL Azure. Aquilo que é lá uma máquina que me traz a servir, mas eu não tenho aqueles processadores dedicados só para mim. Aqui, está partilhado entre várias coisas. Já vamos falar disso. Se nós começarmos a exigir demasiados recursos, vai-nos ver agora. Espera aí que agora estás a exigir alguns recursos que tem um bocadinho para tu ocupar. Além de correr aquela instância de SQL Server, recorre também o SQL Azure Fabric com estes serviços aqui. Já agora mais um que é menor. Estas instâncias, isto não podem ser primárias como secundárias. O objetivo disso vai ter percepção é que, isto aqui, a uso da DB3 é a primária, esta também é uma coisa diferente, é a secundária. A primária da DB4 está aqui na instância 15 e na 14ª na régua. Tanto pode ser instância primária como secundária. Olhando aqui para o Fábio, o que é que ele faz? Faz a exceção de falhas na régua que é primária ou secundária. Depois, se é o Fábio, ele dá acionamento com o Refiguration Agent. Este Agent gera um ressalecimento de cópias. Depois falha no O. Se falhar no O, ele vai ter que criar novas instâncias no outro No. No , quando eu quero tocar, não vai realizar esta acabinha. Faz o Tr잖아. Ou seja, se nós tivermos каких de Siados recursos, o Dal vai fazer este outrooperimento dois nossosgirlitos, vai ter que estar um carinho. Ou então dizer que eu agora... Incê-lo, مت yeuxb... Ou seja, neste cevai não se percebe muito bem, não se percebe ao viés do outro. Mas, dependendo do nó que está a seguir e do nó que está anterior, para a detecção de falhas. Ou seja, o próprio nó detenta falhas nos dois vizinhos ao lado. Isto para que a detecção de falhas seja muito mais eficiente. Ok? Há aqui uma tecnologia neurobiológica. Depois, também tenho o Partition Manager ou o Pecha Resolution, para comunicar com o Partition Manager que está na camada acima. Nós não falámos deste Partition Manager, mas eu resivo na camada acima. E é o serviço que sabe onde é que estão as nossas produções distribuídas na camada. Portanto, detecção de falhas. Como vimos, a detecção de falhas é potenciada também pelo esta tecnologia em RL. Cada transação tem que ser convida pela primária e pelo menos por uma segunda. Também serve aqui para alguma detecção de falhas. Configuração. Só bem falha com o RL, presta com o SEO. Problemas de ligar a licença de S-KL-Z no rol de atualizações. É necessário fazer uma reconfiguração. Vamos ver. Então, se falhar a época primária, o que é que nós fazes? Bem, a forma mais eficiente é olhar para a época secundária, pelo menos cargo, e passá-la à primária. É a forma mais rápida e eficiente de voltar para a disponibilidade ao nosso serviço. O cliente recebe uma desconexion e pode levar até 30 segundos a propagar muito grande ameaça aos clientes. Ou seja, nós temos uma ligação à base de dados primária de S-KL-Azul. De repente, pode aparecer uma falha no arco-é, na relação que é da máquina. E nós pedimos. Vai ficar inscunível e vamos ter que fazer um novo guio ao S-KL-Azul. Ele agora vai nos dar uma nova ligação para uma segunda base de dados, que foi basicamente a segunda área que passou a primária e vamos ter que fazer uma nova ligação. Nós nos estamos habituados a preparar as nossas aplicações para este tipo de falha. Quando nós estamos habituados a ligar o S-KL-Azul no S-KL-Azul local, nós estamos à espera que ele falha. Não é muito comum nós, se calhar, na maioria das vezes, termos código que está à espera de falhas na ligação ao S-KL-Azul server a meio da ligação. Portanto, atenção, isto é um problema importante. Portanto, se houver falha numa régua na secundária, ok, se a falha for permanente, a primária é a nova régua. Portanto, equipar os dados da primária e da secundária. E, alegadamente, esta é uma das principais razões para a ligação também das vagas da designação. Ou seja, esta fase de detecção dos falhas, distanciação de um novo nó e cópia de todas as bases de dados S-KL-Azul que passavam naquele nó para a nova máquina, alimenta a capacidade de aqueles laboratoriais de terem bases de dados muito diferentes. Portanto, o que é que isto faz? Protege a máquina de utilizações muito exigentes em termos de recursos. Ok? Não posso abusar dos recursos daquela máquina que aquela partilhagem faz o trazador. Pelo avaliar a atualização anual, pede-se da tua atualização segura em tempo de ano. O que é que é isto? A utilização segura é... Portanto, parte dos recursos podem ser para os clientes aqui à base do... Mas há uma parte dos recursos que têm que ser transmitidas ao fábrico. Ok? O fábrico tem de conseguir correr sempre, sem problemas, com o que é que há dentro. Portanto, refaz-se também esta utilização atual e oferece a utilização segura. Sempre que a atualização atual e a ultrapassar a utilização segura, começam a fazer estrangulamento das ligações do Excel e do Excel. Fares. O estrangulamento das bases de dados mais exigentes primeiro. E isto chama-se Soft Growth. Ou seja, quem está a consumar os recursos, ou os primeiros a começar a utilizar um caminho, se ele vir que... 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 que a coisa não está muito bem, ah... faz-se um aumento a todas, aos próximos. Nas nossas atualizações, sem ficar claro, nós vamos começar a receber este erro. Ok? O serviço está ocupado, por favor, dê aqui a 10 segundos. Tipicamente, nós não estamos preparados para isso. Ok? Vamos ter que, agora, quando passamos a um aumento atual, começar, tanto aqui como um sólido, a ter que unir as nossas aplicações de capacidade para lidar com estes erros. Não há mais. Não há mais. Para perceber o que é que está a acontecer, temos que justificar esta informação. Justificar esta informação como um novo exemplo de início, não termina muito simples, não tem nada a que saber. Basicamente, é começar a dividir o código que nós recebemos por 250, 256, e depois converter este total está a terminar. Pois não tem nada a que saber, passaremos-nos a agrupar estes dígitos em problemas de 2, em relação a este agrupamento e a sua posição, vamos perceber o tipo de drop, e qual foi o recurso que está a fazer. Está um bocadinho lá em cima, para as coludinhas lá em cima. Perfeito. Há uma aba que faça isto. Um bocadinho qualquer, não é online, não é? Acho que é uma coisa que é, que ele aumenta o código de utilizório. Eu trote-me a isto, sobre este ressource, e este autoimpacto. O que eu passei é, há uma coisa que está me preocupando, o Alex, que se chama, Transient Vault End Framework, ok? Isto é uma framework que nos permite gerir todos estes problemas de aplicações. Ok? Já desenvolvemos uma ofensa de código, que nós podemos usar, para nos unir as nossas aplicações, esta capacidade de lidar com este tipo de filtro que faz. Dentro deste framework, existe lá um que dá-se código, que faz a desunificação e diz-me que faz o valor. Ok? Mas, restituir, por exemplo, teres um pulizador, e utilizar um segundo, se não é, mas ainda não tem, porque ele tem que esperar um pulizador, e fazer um pulizador, e vai esperar 10 segundos. Exatamente. A toda ocasião, tem que estar preparado para isso, para mandar o pedido, ver, ok, espera 10 segundos, vai ter que esperar 10 segundos, e passar 10 segundos, e tentar fazer. É que vai ser o pedido final, como exemplo, a espera 10 segundos, que diz assim. Bom, se tiveres uma coisa bem arquiteturada, tu podes ter dois caminhos de código, um primeiro, em que ele tenta fazer a solução imediata, não dá porque está a frota, ou dá problema qualquer, metes aquilo numa Q, respondes ao pedido a dizer, o seu pedido foi efetuado, por favor, verifique, está tudo bem daqui, com 10 segundos, ou meio minuto, metes numa Q, de coisas que estão penduradas, e essa aqui, eventualmente, é processada aí, num pessoal. Só um pormenor, isto não é, um processo normal, ok, não é normal, nós sempre podemos fazer, um piloto, vai ser aquela azul, e começamos a ser secundado, não. Isto é, é, pode acontecer, ok, se nós começarmos a usar o servidor estiver muito a ocupar, mas não é, não fiques à espera de aparecer isto, em cada motivo que fazes ao servidor, mas pode aparecer, e tem que estar preparado. Ok? na verdade, pois, tipicamente, tipicamente, o que se faz é, porque há vários motivos para as soluções irem a baixo, não só, não só porque, normalmente, ou porque alguém está a cargar muito trabalho, por isso, que um servidor desligou aquilo, porque teve um problema de contingência, tipicamente, o que se faz, é, mal que é a primeira vez, fazes uma, tenta-se logo ligar, no mesmo instante, ok, tipicamente, se vai, não vai ter que comer, por isso, é claro, vai ter uma desacolida diferente, portanto, a probabilidade de isso acontecer, é baixa de haver uma falha, aí, se acontecer novamente, aí é que nós começamos a tentar, a tentar restringir um bocado da coisa, e a desacelerar um bocado dos expeditos, porque senão, o que mais fizermos, mais é o que tiver cortado, ao princípio, ele começa-nos a fazer só o troco, e se nós começarmos a carregar, ou vai começar a fazer, já que estão, é que, de vontade, espera, alguns expeditivos, até que ele ache que vocês estão, talvez capazes de ir lá fazer alguma coisa, ok, é para não fazer a emery dos servidores. Só para acrescentar, é muito comum, a nossa ligação, o servidor ainda baixo, se estiver, se nós tivermos algum tempo, se eu precisar daquela ligação, aquela ligação vai, vai ao baixo, quando tentares fazer um pedido a seguir, ele vai ao pé, esta ligação está desconectada, é preciso fazer uma nova ligação, ok, é preciso seguir isto, porque, é muito comum acontecer, não é, não é, não é, não é, não é tão, sendo estrangulados, mas é muito comum a ligação, ir a baixo, ok, porque, há milhares de razão, então, assim, a maneira de ir a baixo, por exemplo, para conseguir manter o sistema mínimo do estado, então, é muito, muito comum, quando vais fazer um segundo pedido do sistema, que a ligação tenha ido à venda, e tenhas de fazer, logo um pedido, logo a seguir, para ter uma nova ligação. vocês têm de ter um plumei, mas um restativo seguinte, ok, é um plumei, mas quem está, primeiro, a olhar para as ligações, e, para gerir esse tipo de situações, não em relação a aquela coisa que, há cá uma ligação, certamente a casa está aberta, não, tenho a seguir muito mais fontes, e tente olhar, efetivamente, quando há drops, e ligar em tudo. Como o Chico, gostou de dizer, agora é que vamos ver quem são, os bons e os maus programadores, quando se nos arrem em prática, isto obriga-nos a que nós tenhamos recebe, bons programadores, se quisermos tirar-nos embora, a partir de a segunda vez, o B, então, se a unidade a se falar, que o temos já vem em meio de cinco minutos, pelo menos, está a lista A, portanto, o A está a usar de 70%, o B começa a consumir 70% dos recursos, o B vai ser estrangulado, normalmente, o A está a usar de 70%, o B faz King-Off de 30%, o A, isso é estrangulado porque está a usar mais, ok? Eu não vou, não vou ser prejudicado por um usar menos, ou outro que está a usar mais, vai ser mais acertório, e se eu gostar de dar uma utilização de 100% do CBU, é o que não se realiza, portanto, para um valor de 100%, não pode ser preocupado, mas, a fábrica tem coisa, porque, nós começámos lá, por um, 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 Seja 150GB, isto é igual para o todo. Se tiver uma base de 150GB, dentro de mim eu não tenho mais recursos que o nosso outro tem uma base de 1GB. Às vezes há essa conclusão. São DMVs para se perceber o tamanho de storage total que nós temos de usar, as pegas mais intensivas em termos de CPU e em termos de IO. O portal já nos dá muito dessa informação. O portal já nos dá muito dessa informação. Mas fica aqui o código dessa professora. Se os DMVs. O load balancer. Se não mais que estiver com muita carga, o load balancer pode rapidamente passar por uma cópia secundária. Isto é uma forma muito eficiente de fazer a gestão dos recursos dele. Há um servidor que está com muitos acessos. Ele vai ter que começar a distribuir o ativo pelos outros servidores. Dois volts. Dois volts. É esse relator só lá. Dois volts. Basicamente o TV Manager. Que é parecido com o TV Creator do SQL Server. Que nos permite criar os dados e fazer a gestão. O Login Manager que nos permite criar um login. Ok? Podemos ter só previsões sobre este. Só para este que quisermos criar sub-administradores. Só mais um número menor. Todos os Logins têm de ser criados explicitamente. Ou seja, não há um SA por omissão que nós temos atualmente. Aliás, SA, Dominion, Administrator, Rúdico e GAS que não são permitidos. Isto é a forma que eles arranjaram de evitar o pópio muitos ataques. Ou seja, se estes rodinhos que são comuns não existem em SQL Azul, o atacante tem que ainda tentar perceber qual é o login que nós estamos a usar para conseguir atacar o nosso serviço. Isto é para evitar também ataques que têm nada para o serviço. Passo de outros. Tem de ser fortes. Não há quem sabe não existem desses IP abertos na Fireball. Isto é importante. Quando nós criamos uma base de dados SQL Azul, ou melhor, um servidor SQL Azul que pode ter várias bases de dados, esse servidor tem todas as portas da Fireball, todas as IPs da Fireball fechadas. Nem os próprios servidos em Azure, completamente mudo, comprido e consegue esse tabular. Isto é o que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que abrir um portal abrir, eu não tenho uma opção para isso, abrir a Fireball a Rows, basicamente em instâncias de Rows, e se quisermos do lado de fora da nossa máquina aceder ao SQL Azul, temos que ter que ir à Fireball no server e dizer, olha, este em princípio aí ao oeste, com range de endereços que pode aceder à aquela Fireball. portanto, também há aqui esse problema, entre, ok, eu vou abrir só para a minha máquina e hoje está a funcionar, eu não vou ver, e não dá, é muito comum que nós conseguimos dedicar com a SQL Azul, hoje, abre a Fireball, vou lá, faço o que tenho a fazer amanhã, quero ir para outra vez mexer em SQL Azul, tenho que voltar a adicionar para o MVP, ou então abrir e corremos o risco, e abrirmos o range para tornar a internet, então passamos a ver nós agora os dados, abertos a tornar a internet, é muito comum. Vitor, só deixarei aqui uma coisinha, que é, quando parar de vir, 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 não é preciso saber os IPs das máquinas, tem que ir como daquilo, é só, tem lá uma opção que diz, allow connection from Microsoft Services, é só ativar isso que lá praticamente gera todas essas questões, ok? Já vimos todas as aplicações sem serem essencial, e já falámos no DOS Guard, e já falámos no DOS Guard, que não autoriza, tem que ter as autenticas confortáveis como o IPs, para não haver ataques no DOS Guard. Finalmente, já falei? Questões? Não? Queria achar? Gostaram? Gostaram? Ficaram muito curiosos em relação à arquitetura e eu queria receber mais perguntas lá embaixo. Não sei se alguém tem experiência com isso, mas é mais um comentário. o tipo de... mais também ligado àquele que eu recebi isso do Windows Azure TSTP, que é o Traffic Manager. Imagina que nós queremos pegar os vídeos da minha conta, e queremos fazer streaming desses vídeos, por exemplo, para os Estados Unidos, e para, se calhar, os vídeos que caem em 250 técnicos, e queremos usar o Traffic Manager. como é que nós armazenamos esse tipo de informação? Como é que se usa esse tipo de vídeo? Por exemplo, é modo? Ou seja, por sempre queres os cheiros, guardamos esses blogs? Guardamos isso... Por isso, podes ter duas coisas. CDN ou o Traffic Manager. O Traffic Manager, é basicamente o seguinte. Eu tenho um serviço global, vou querer publicar o meu serviço para dentes na América e para dentes na Europa, e vou publicar em dois data centers, na América e na Europa. E todos os pedidos vão ao Traffic Manager, que depois, concebendo de onde vem o pedido, e a latência entre um, um ou outro data center, vão reaccionar, sempre que percebes em aspas, para onde é que estás a ser reaccionado. Excel Traffic Manager, depois esteja contente para o livro Network, que é basicamente, eu tenho os meus vídeos da NetPoint no data center na Holanda, mas quero que eu esteja disponível worldwide. O que é que a ideia é que faz? Create Caching, Create Caching destes dados pelo mundo inteiro. Basicamente, um pedido na América, que nunca se deu os vídeos da NetPoint, vai aceder, eu digo, ok, eu não tenho a CDN, então a CDN vai lá buscar, os vídeos para a storage, que está mais perto daquele pedido na América, e vai guardar, depois responde ao pedido, quando houver um segundo pedido, é que ele já está em Caching, os vídeos já podem vir da Europa para cá, para a América, e vão ser acertados. Portanto, são duas coisas diferentes. O Traffman Airs seria só para o site em si? Traffman Airs, é basicamente para os serviços, para o site, para saber onde é que tu queres bater, qual é o data center que tu queres atingir, se for um caso de pagueira dos férios do worldwide, já é mais atopada a CDN, porque é mais atopada a CDN, é mais atopada a fazer atingir nos teus dados pelo internet. Ok? Sério? 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 Sério, O controle é feio por firewalls software, é feio por firewalls hardware que estão à frente aquilo. Ellas é controle de tudo o que é uma segurança da eterna. Os nossos próprios VHDs, a Wordbase é, tu é responsável pelo que tens. Portanto, se queres manter lá no meu firmware, se queres manter lá no teu vídeo, podes pôr-lo. Se queres fazer as tuas ações de segurança, é tudo o que tens sempre a fazer. Porque a VHD é ruim, portanto, o assunto não é suficiente. E se a VHDs terão-se muito baseados recursos e existe prova lá em cima? Sobre a VHD não, tens acesso aos recursos que pedes para que ela seja guiada. A M é igual. Ou seja, a VHD é igual, portanto, XS, S, M, L e XL, ou seja, todo o ar do M aqui parado. Agora, aquilo, o trocning é feito pelo pacote dos cores, não pela VM estar a consumir mais ou menos. Vai ser... vai ser, vai ser... vai ser... vai ser, trocning. Vai ser trocning como seria uma máquina da UHD. Então, se prevém, em relação a uma VM, como a origina do conversador no P0, se tu quiseres usar o mesmo, se a caso é o P0, se a caso é o P0, acabou que está a humanidade, tens um espaço em mim no termo de máquina. Com mim, não consegui despeçar desse espaço. Ou seja, basicamente aquilo é tudo o teu, geres da muita forma como tu quiseres, és tu responsável pela solução, mas não, mais ou menos, Há a possibilidade de alustrar? Não, não, é como se fosse, imagina que a tua máquina virtual está numa sandbox, não pode sair da vivienda. Ok, se não é mais complexo do que isso, tu tens uma ponta de graça. Acho que será isso. Mais. Óbvio que não. Vamos. Se calhar, podemos ver o outro servidor de Silva. Próximas reuniões, como o presidente já falou, se calhar vamos então ao grego. Foi um até parágrafo, assim, pelo cabalzinho, no título desse treino. Se tiver alguma dúvida, tem aqui a questão. Manda-me. Não prometo que responda logo na Horácio, mas assim que eu conseguir, vou responder pelo melhor que serei, ou alguma indicação de algum reforço que vocês possam me ver para responder ao grego, correto? Aplausos. Aplausos. Aplausos.